claro não posso reclamar da carreira que eu tive mas hoje eu tenho mais tempo eu acho que o principal dinheiro assim da nossa vida é você ser dono do tempo do seu tempo e a gente perde muito tempo longe da família longe de filhos e tal e uma das coisas que fez eu antecipar a minha parada foi o convite foi eu foram todos os problemas eu saber eu ver muita gente perdendo muita gente e no meu ciclo assim todo mundo bem é difícil porque como eu falei tudo para mim foi aprendizado tudo me serviu daqui a pouco esse perder esse erro me ensinou mais do que se eu tivesse vencido mas confesso assim que eu só vim jogar bola esse esse entorno aí foi com que eu não me preocupasse cheguei assim em Porto Alegre chorava igual uma criança era uma criança você sentiu então um pouco eu lembro de eu na que bancada sentado eu estou sozinho no meu primeiro dia nas primeiras horas de cruzeiro meu pai como eu falei antes eu só tenho um ídolo na vida que é o meu pai meu pai sustentou oito pessoas sendo pedreiro e segue sendo meu velhão meu ídolo a gente briga direto ele é um tia da mãe mas é meu pai e eu amo ele e ele é meu ídolo boa boa senhor Antônio criou bem esse rapaz aí o que é isso ainda desgraçado tudo certo pessoal André Zanalla por aqui começando mais um frente a frente com o general inscreva-se no canal top sininho e já escreve aí nos comentários quem você gostaria de ver aqui frente a frente com o general como é que tá general tudo certo bem Zanalla hoje tem um cara que levantou algumas taças com você aí ó esse cara se vocês o tempo que a gente vai ficar de programa aqui se você ficar duas horas com ele você vai ganhar algum título se você jogar amador provavelmente sabe porque o cara onde passa é campeão cara e não é ficar aqui puxando o saco falando porque ele é meu amigo velho é sim ele é meu amigo não é você é meu amigo de coração tu tá mentindo desde desde a minha chegada e ele surgindo também e eu vindo do Guarani de Benan se imagina esse aqui tu nunca deu no tornozelo não isso era sim não não a gente viu aí em jogo não mas no treino sim é a gente a gente usava uma frase lá cobra não pica cobra que é isso entendeu e nós chegamos nem cobrinha era né mas era uma minhoquinha obrigado obrigado por aceitar o convite eu sei que você é um cara exclusivo e um cara na sua e eu me sinto honrado aí de tá sentado aí comigo aí cara obrigado tá só tá bom eu falei para vocês que é e aí tudo certo tudo certo tudo bem tudo bem prazer tá aqui sabe que quando tem bebida tem que sair alguma coisinha então é uma honra que sabe disso saúde a todos deixa eu tomar um golinho saúde né e onde tem carne pode me convidar e aí falando em carne qual é o qual cadê a voz meu tu prefira fogo de chão fogo de chão fogo de chão muito fogo né sereni qual é o ponto da carne que tu gosta cara ao ponto menos ponto mais ponto nada de bem passado eu gosto o nosso estilo né hoje não com nossa brincadeira vou fazer uma linguizinha de cordeiro assinatura do barbaruiva para você vamos fazer um short rib também opa para nós brincar aí e a lezinha desenrolar tu sabe que o tinga falou quando ele puxou esses nomes aqui sob essas cargas o tinga falou ah bolivão mas trouxe os pelé das cargas é coisa do tinga né o tinga é o melhor de todos o cara é não a gente veio vamos comer e papiar então vamos fazer ele tinha rolava um fogo de chão uma costela ou um churrasco no espeto como é que era lá rola até hoje até hoje é meio que obrigatório né principalmente no fim do ano quando eu vou e fico mais tempo né mas você não piloto a churrasqueira não seria mentira minha eu sei pilotar mas perto dos dos pilotos que eu sou lá eu não sei nem dirigir então é meio obrigatório a gente sempre mata um boizinho ali mata uns bota aí uns 150 kg de carne em 20 dias tá bom tá bom né será que a gente come é sagrado então carne 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 é o que nos une carne é o que nos fez aí é a nossa história de gaúcho e tudo pode faltar tudo menos carne menos carne eu preciso fazer uma pergunta para iniciar o bolívar quais os benefícios vão começar do lado contrário quais os benefícios de parar de jogar todos 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 é claro não posso reclamar da carreira que eu tive mas hoje eu tenho mais tempo que eu acho que o principal dinheiro assim da nossa vida é você ser dono do tempo do seu tempo e a gente perde muito tempo longe da família longe de filhos e tal e uma das coisas que fez eu antecipar sem a minha parada foi o convite foi eu foram todos os problemas eu saber eu ver muita gente perdendo muita gente e no meu ciclo assim todo mundo bem então foi uma meus pais bem então eu foi uma das coisas que fez eu antecipar justamente para aproveitar o que eu não tive então hoje faz de conta que eu tô vivendo eu tenho 15 anos aí vou para 16 eu tô vivendo tudo que eu não pude viver vendo os amigos aproveitando tendo fim de semana coisas que não tinha hoje eu sento numa praça logo quando eu parei de jogar eu sentei numa praça assim não dormindo eu era uma boba aí eu olhei pra minha esposa eu nunca tive isso aí e sem o peso entende eu já não era mais jogador já não devia mais nada para ninguém já não erro mais então fica fica assim uma saudade mas bem pouquinho você não programou essa parada tua tu programa programou eu me preparei uns cinco anos para parar em algum momento você achou que você não tava preparado para parar o que tu ia sofrer alguma coisa assim eu o que que eu vi tem como fim de carreira eu eu tenho uma coisa que o bolívar sabe muito bem tem o que faz o jogador ficar bem ou mal não digo financeiramente mas de cabeça é você parar com a bola quando você sente tem que ser inteligente você sente que vai começar a pesar para não mas se você pode porque senão você fica incomodando você fica atrapalhando e aí a bola para contigo é esse é uma frase que você fala eu falo muito isso e isso é uma diferença e por mais que eu me preparei fui para psicólogo depois eu vi que ela era psiquiatra porque eu acho que eu preciso de psiquiatra comecei larguei redes sociais eu sempre fui um cara muito independente eu nunca tive beirinha do meu lado então sempre tentei fazer minhas coisas do máximo que eu pude no claro não tinha como fazer tudo supermercado essas coisas eu sempre fiz então eu comecei assim eu acho que eu senti menos sabe hoje eu não sinto falta nenhuma nunca mais nunca mais joguei bola nunca mais toquei na bola não jogou mais tá bom nunca joguei nunca mais treino tô quase todo dia que isso me motiva eu amo treinar eu sempre amava treinar mas eu odiava jogar porque eu também eu vi essa frase você falou que você não gostava muito de jogar porque jogar a gente tem que dar explicação para quem não entende nada então isso me incomodava isso me incomodou então acho que hoje eu tô de guarda-baixa tô vivendo tô me dando oportunidades de abrir essas portas que a carreira me deu e resumindo não sinto falta nenhuma me preparei não sabia o que o que ia vir mas eu acho que eu fiz certo mas tu brinca na em relação os teus filhos não te perguntam porque na verdade eles eles eram menorzinhos eles chegaram a pegar entender mais quando tu tava o que no Fluminense quando tu tava no Fluminense exatamente aí conseguiram aí a estádio já entendeu um pouquinho entender ver você atuar mas eles não tem essa vontade tipo assim rapaz joga uma bolinha com a gente não tem sobe zero já tem os três e jogaram entre eles já fez os dois para que eles possam esses dias o meu mais velho o Rafinha me jogou a bola e eu metido aí jogador vou meter aquela aqui né a bola bateu na ponta e voltou e eles tem que sotaque carioca porra papai fui para caralho papai e eles jogam basquete cara por incrível que pareça que legal cara eles têm contrato assinado com o Flamengo é isso jogam basquete eu gosto de eu sempre assisti com eles sempre gostei muito dos esportes americanos então acho que isso também me afasta um pouquinho mais né porque eles não pedem para jogar cara é difícil você não você nos teus momentos vagos você não curtia muito futebol você era meio que ao contrário longe eu vivia longe rock outros esportes assim tipo futebol americano essas coisas futebol os esportes americanos todos eu gosto hoje eu vejo futebol minha mulher me fala tu tá vendo futebol agora não deu mais nada tá tudo certo até porque eu não posso virar as costas para o meu mundo né foi claro tudo eu tenho que saber o básico porque daqui a pouco uma entrevista em algum lugar eu não posso virar as costas sou muito agradecido vive intensamente acabei minha carreira eu não não tive um atraso chegar duas horas antes e duas horas depois então vivi intensamente fiz da melhor forma que eu pude nunca fui um craque mas me dediquei muito e hoje e não via futebol enquanto eu jogava era muito longe esse negócio de vídeo de ver não sabia nada sabia não sabia nome de jogador nada e hoje tá tranquilo hoje eu sei o nome todo mundo Oliver você vê que o homem tá leve né isso dá para perceber que o homem tá leve né e agora é empresário não eu ia perguntar para ele agora como que é antes na verdade o sobres foi um cara ele era o sobres é uma liderança técnica ele era sim então sobres nunca foi não eu digo assim nunca foi técnico não 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 foi eu digo assim ó tem lideranças são lideranças os cara que cobram claro sobres depois de repente cruzeiro é mais à frente é um cara que de repente cobrava os mais jovens e agora como o o representante o dono da 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 orla de repente sociedade com alguém como que a cobrança do sobres com as pessoas que trabalham com você é um novo mundo né a primeira coisa que eu vejo hoje eu tô lendo bastante lendo menos né tô vendo mais vídeos né do mundo que me cabe para saber me importar né a gente senta com grandes empresários então eu tenho a orla né até eu vim direto do trabalho onde eu fico o dia todo né energia solar que é o mundo muito legal eu fui convidado pelo Danilo pela Rafa para ser garoto propaganda logo que eu parei já eram amigos meus eu procurei saber o que que é isso aí aí estudei um pouquinho interessante esse negócio é bom futuro mundo essas coisas aí entrei a energia sustentável exato eu sou sócio da empresa comprei uma parte e hoje a gente tá tá num crescimento muito bom nosso futuro é tem é brilhante jovens malucos no bom sentido trabalhando eu tenho hamburguerinha de chim que a severo eu tenho eu tenho um restaurante em Porto Alegre que é o coia que é japonês eu tenho uma participação de eu tenho um hotel no Rio de Janeiro que se me dá uma dor de cabeça desgramada cota a gente ó não vai que é frio que mais eu tenho também estamos para provar em Erechim um projeto onde vamos construir uns dois três edifícios que mais tem mais coisas aí que tem o dia a dia reuniões para lá porque a eu tô inaugurando um estúdio de podcast agora em Porto Alegre ali no DC no quarto distrito então o dia tá tá pequeno para mim tô muito feliz por mim eu nem dormiria sinceramente sou muito imperativo inclusive você dorme pouco né você dorme hoje eu já durmo mais sabia acho que esse leve aí também do futebol mas eu durmo cinco horas por dia seis horas por dia treino todo dia quando você jogava você dormia esse mesmo tempo quatro horas cinco horas da minha época eu dormia três horas quatro horas mas e daí o corpo reagir eu fiz estudos é que tem estudos tem gente que dorme 12 horas que não batia o pico de descanso que eu batia entendi eu dormi muito pouco cabeça a mil sempre tô sempre pensando tô sempre viajando e também cara tô super feliz aí pronto para errar e gerir pessoas aí como é que é é barbada você né você não é muito a minha função né como eu falei eu tô me dando o luxo de tem que ser humilde entender não é o meu mundo então eu tô tô me inventando tô entrando em coisas assim devagar devagar dou a minha opinião e claro às vezes a gente explode né porque eu acabei como um líder chato porque também peguei a transição dos atletas de lá os atletas aqui eu já não tava aguentando mais outra coisa que me fez antecipar minha parada porque eu já era minoria ali dentro em pensamento então onde tu não tá bem se retira e é isso aí cara resumindo assim a minha vida de hoje tá uma maravilha hoje desde as seis da manhã trabalhando cheguei aqui sei lá que elas vão dormir hoje se é que vão dormir né tu criou uma rotina eu acho que isso é legal bom isso é criar é igual a gente tava conversando antes cara eu tenho tô morando em Capão da Canoa tenho a gente criou esse esse podcast para poder ter esse contato novamente porque com essa correria tua com a correria do Nilmar que eu gravei com ele com a do Tinga cada um tem a sua rotina o Nilmar tá fazendo um negócio de fazenda no Paraná no Tocantins o magrelo vai para um lado para o eu falei cara tem tempo mas eu é o que eu tô vendo contigo tô vendo que tu é um cara que tu tá tu tá feliz com o que tu tá fazendo aquela coisa que dá prazer do cara aí trabalhar é prazeroso para ti eu imagino para ti tu ver sair de uma reunião é como a gente conversou aqui antes de começar a aquela coisa do sobe sentar na mesa querendo ou não as pessoas que vão negociar ou sentar numa reunião contigo com certeza pela tua postura que tu sempre deixou como atleta é uma coisa muito diferente né eu tenho eu tenho portas abertas né em muitos lugares outra coisa que eu faço também eu tenho um podcast sobre empreendedorismo eu já vi a gente no qual tipo assim qual que foi a intenção como eu tô entrando nesse mundo novo e vamos entrevistar histórias lindas de pessoas que nunca conversaram nada sim chama foi lá e o que você fez sem intenção de like sem nada aprender e compartilhar aprender e aí começa a gente vai aprendendo a gente ver que todas as histórias são mais ou menos mais ou menos o fim é mesmo né todos com grandes empresários dando muito certo só que as histórias são mais ou menos iguais também cada um no seu ramo cada um no seu trabalho cada um na sua forma de crescer gerir pessoas saber vender todo aquele negócio e cara e errando para caramba só que um acerto né tu entra aí e essas pessoas por consequências eles um tem 50 colaboradores ou tem 500 aí tu bota aí 500 vezes 4 né que é o número de família estar sustentam duas mil pessoas então esses cara que faz a coisa girar e é super legal saber as histórias deles assim e compartilhar porque tem um monte muita gente aí do outro lado que se for impactado por por algo assim a gente salvou uma vida isso é super bom porque o que eu falo sempre a gente criou também um podcast aqui antes de começar tudo a gente falou cara eu não vou conversar com nenhum mar não vou conversar com sobres vocês por mais que participaram de poucos podcast de entrevistas os caras não aquela pergunta e aí só vai eu o título aquele tal eu não não sei o que o cara fica no perdão da palavra o cara fica um saco tá respondendo de novo a mesma coisa porque senão o cara entrava no Google ali no no YouTube fala eu não vou ver do bolívar o sobres já respondeu aquela coisa então então isso aqui cara para gente conversar bater papo eu tô tomando um vinho hoje porque quando eu te liguei na hora ele falou Bolivão cara eu tô numa correria até a data tal depois eu tô tranquilo cara e falei para ele e aí hoje semana ele foi comigo tem alguma coisa para beber eu falei tem o que que tu quer beber eu vou levar um vinho para gente beber ele foi assim Bolivão na hora e a correria tá tão grande eu tenho eu tenho problema com agendas esse negócio de a internet ainda tá eu comandar a internet eu boto o pessoal comandar mas eu mexer eu tô com essa muita dificuldade ainda não tem tanto que semana passada eu te mandei mensagem cara é quarta eu marquei duas coisas no mesmo dia aí a gente antecipou para hoje porque amanhã eu já tenho compromisso não tá muito legal tá muito legal todo mundo loucão mas gostando aproveitando é o que eu gostava é o mundo que eu acho que eu tô meio que onde eu sempre quis estar o Instituto Caldeira só tem maluco lá toda a inteligência do Rio Grande do Sul hoje que a gente consome tá ali tá ninguém me incomoda é muito nem sabe o que é futebol e isso que é bom né quanto mais louco melhor e outro toda hora lutando lá uma hora passa despercebido de repente tirou uma foto uma vez já tá o cara já nem quieto a gente agora eu nem tiro foto direito já tá eu já tô atrapalhando aí eu tô no mundo deles na real tá bem tá bem bacana aprendendo todo dia mas isso é muito legal isso né E eu falei que nem ele falou a gente chegou no Inter ele já na base na base jogou ainda base no marco quando eu cheguei 2003 meio de 2003 eu já tava lá na base já tava na base aí subiu 2004 isso aí no profissional já já cheguei no profissional eu peguei eu peguei o 2004 peguei o Lourissandri aí para pegar depois o Muricy para pegar o Muricy depois para pegar o Muricy depois entendeu e eu falo só estava até 2004 isso 2004 o Muricy estava em 2003 exato tá o Muricy falou isso aí e aí 2004 cara me lembro a maior vergonha que eu passei porque eu falo que hoje o jogador tá muito confortável hoje ninguém sabe se o cara treinar bem ou treinar mal no nosso tempo ali no Inter nós pareciam os bichos do zoológico sabe que que é bicho no zoológico tu vai caminhando o bicho começa a fugir assim nós tava treinando no suplementar e todo mundo em volta e o time que até falou para mim Bolívar que exposição a gente tinha né que isso era estádio aberto aberto e aí o time fosse a Bolívar dava chute a gol aquele monte de gente ali atrás ficava toda hora para trás da fila arrumava o campo a tinha uns eucalipto que bebiam mais do que o time todo então o campo era duro só que tinha ali o celeiro de ases colorado sabe meu Deus a tela tinha o tipo vocês lembram tinha o celeiro de ases que era o que o que o que tinha ali e tinha uma tela só que cara no máximo na churrasqueira já tava a trave então a trave a rede batia mais duas aqui e cheio de torcida aberto em cima do carro nós éramos julgado a cada erro cara e isso que nos fez forte exatamente a gente saia do campo até chegar no portão oito ali o portão oi portão oi meu Deus do céu quero ver a rio antigo né a imprensa ia junto acabava o treino a imprensa entrava no campo já tava nos deu um calo isso aí de um certo modo de eu tinha que dar a vida no treino porque senão os carros se estava errado não para consequência o campo era barbada porque o dia a dia era pesado tava todo mundo ali te julgando hoje não não tô falando que tá errado hoje eu talvez eu gostaria de eu vivi isso nós vemos esse fim assim tipo mais protegido tal só que lá no pós-jogo lá no mental de aguentar a pressão sente sente nós éramos nós usados na entrada tão era tão honesta a a coisa que se a gente falasse algo errado o cara da imprensa falar assim cara isso aqui eu não vou botar tá que eu acho que tu errou aqui tá hoje não tinha essa parceria e no jogo tinha cobrança forte então nós queremos um calo que já cara que vinha depois era barbada era uma relação muito aberta onde eu tava num evento aqui e encontrei alguns repórter os cara e de a gente se tu olhar hoje tu vai lembrar dos repórter do contato que a gente tinha e é o que o sobres falou às vezes mesmo indo mal no jogo o cara tinha uma relação tão próxima contigo que ele dava uma amenizada o cara olhava da amenizada mas é o que o sobres falou não tirava cara a gente tinha uma carga de responsabilidade não era só jogo cara no treino ali os cara gritando na beirada do campo eu passei uma maior vergonha uma vez nós fazendo um trabalho de que o morisse e eu tô no lado da tela no lado de fora quem é da Padre Cacique ali e aí vinha a bola dos volante e invertia para o lateral era lateral ainda dominar e cruzar só aqui ó lotado alambrado do lado lotado pressão vem uma bola invertida cara e ela veio no sol e eu vou colocar a mão no sol do lado assim para dominar ela passa e bate na tela o bicho pegou bolíva caralho tu vai dominar essa bola e aí o cara eu quis dar uma resposta que fala não só atrapalhou eu vou assim ó manda pegar um óculos lá para o bolívio esculpa sobe pensando uma vergonha cara e é o que eu falei que o sobres falou todo mundo do lado ali cara todo mundo rindo cara pensa depois a bola vinha rapaz não dominou mais nada não dominava todas quando você meu Deus eu não posso errar né só ficar eu não posso errar e aí chega uma hora que tu errava e tu mas tu tava tranquilo que tu já tava acostumado já tá preparado esses vídeos de de várzea que fica um monte de gente em volta sim era isso talvez pior que nós éramos o Inter não é um jogo de várzea então as pessoas dá uma vez baixava ônibus ali era simplesmente podia chegar no interior treino exato aberto completamente aberto aí depois caminhando até o vestiário era aberto era ruim mas era foi eu agradeço é igual minha mãe quando me batia direto quando era pequeno ficava bravo aprendizado ainda bem que me bateu que foi o que me endireitou assim então isso era tipo a gente toma tanta porrada lá cara que você podia se quebrar um treino e podia sair de ídolo também tivesse as duas esses dois lados também não é que não ficava bravo não é que não sentia mas tu aprendia a lidar morrer se falava o molecada o meu mercado da base tem que entrar por trás não tem que entrar pelo portão dos caras meu tipo era bravo não tinha não podia ter barba tinha que se cuidar tinha que ser boas pessoas como tá tua família tinha a bernadete lá que era do social e da base tá morando em capão eu encontrei ela ela vai acompanhar depois quando o cara tem que ver igual a mesma coisa que saudade dos meninos aí eu apareceu entrevista do nilmar ela nossa manda um abraço para ele até porque você acha que vocês de repente na ela ela conviveu vocês bastante na base né muito muito era bem mais próximo foi a nossa mãe né era o nosso era o elo entre nós e a família porque o adolescência não liga o tamanho tal então mantive-se ela e graças a Deus cara foi muito bom foi o melhor aprendizado da vida tipo sofrendo aí depois depois a gente tira de uma de letra uma vainha aqui não é nada cara não acende mais a gente sentia falta de vai uma nesse assunto que você tocou aí do da proximidade depois no cruzeiro eu ouvi alguém falar um repórter falar que você sentava lá no meio fio com os caras lá e trocava uma ideia com os repórter era assim mesmo aí já lá depois ou não no cruzeiro no cruzeiro você trocava que você tinha uma relação com o repórter porque já mas é que já era lá na frente é já era o mundo já tinha mudado ainda tinha essa liberdade não e era o mundo mais atual né sim já tinha mudado muita coisa aí tu já vê que tem repórter que quer roubar um pouquinho aqui já não era tão tão limpo digamos assim dos dois lados atletas também mas sempre eu sempre tentei eu tentei ser uma relação me cobra no jogo tá tudo certo mas eu eu também exigia que a pergunta fosse boa vou melhorar essas perguntas aí porque a minha resposta vai ser boa também só que acabava o jogo nunca tinha problema nenhum eu sabia diferenciar o que era jogo também tem entendimento quando joga bem ou joga mal que né temos que ter autocrítica senão a culpa é sempre dos outros mas cara zero problema é eu assisti uma uma é uma live de uma rádio lá de Minas achei ele tava pesquisando sobre ele ele tava zoando os caras ao vivo no programa de rádio lá mas isso é o normal é o normal é o normal ele zoava os caras eu nos bastidores eu sou xarope com certeza Bolívar vamos para o quadro agora então bora bola dentro e bola fora bola dentro e bola fora só o que bola fora é um momento de repente que o sobres de repente por ser muito jovem de repente se arrependeu de alguma atitude que tu teve de repente e isso de repente se eu tivesse fosse um pouquinho mais calmo como eu não faria isso te recorda alguma coisa de repente eu não vou falar alguma coisa assim ó porque tudo fica marcado alguma coisa negativamente mas eu digo que que os sobres não faria que fez de repente e lá atrás ou na vida pessoal eu eu sinceramente eu levo tudo como aprendizado então por isso que todas as coisas ruins eu opa faz parte da vida e vamos até erradamente que tem horas que eu tinha que sentir mais a a dor ter um luto então por isso que eu tô pensando bem aqui para tentar dentro desse meu pensamento achar um arrependimento porque eu sinceramente nunca eu nunca tinha tinha pensado parado para como ele falou no início ele falou não pode falar o que você quiser tá tudo certo exatamente entendeu um arrependimento um arrependimento é difícil tá difícil porque como eu falei tudo para mim foi aprendizado tudo me serviu daqui a pouco esse perder esse erro me ensinou mais do que se eu tivesse vencido eu sou muito grato a tudo viver em lugares maravilhosos a cara única bola fora que eu vivo hoje pessoalmente eu não poder estar perto dos meus filhos por circunstâncias da vida e eu sou um baita pai eu acho que isso é uma bola fora não diretamente minha porque é uma culpa da vida sim mas é uma bola fora e é um tempo que não volta sim a gente não recupera né não sei já é e e o momento especial da vida dos sobres eu sei que é muito não adianta a gente se a gente for enumerar aqui olha aí se a gente olha exatamente eu tô falei é foda velho se a gente for enumerar aqui a o momento o ápice da tua carreira eu sei que seleção é um momento muito especial tu deve lembrar com muito carinho porque a gente sabe e todo mundo fala saudade nenhuma da não mas me diz é é diferente de tudo né sim se tratamento tudo tudo se sente jogador de verdade é um lugar é um negócio que falar sei lá é difícil alguém não subir para cabeça porque é uma coisa bizarra não tem nem como eu falar o que que é é só sentindo quando você chegou lá é inexplicável qual foi o técnico que te levou sobe-se Dunga ou Dunga que te levou um problema Dunga querido esse dia eu tava igual um mendigo encontrei ele quando eu cheguei perto ele se assustou eu sou eu aí ele demorou que me levantar daquele jeito dele querido são muito agradecido e o Dunga também teve tem uma participação muito importante na minha escolha aí depois pergunta depois e a bola dentro da minha vida eu sou muito eu tento eu tento recuperar o tempo né por mais que a gente não consiga em termos de família 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 e a bola dentro foi ter meus filhos foi a melhor coisa que que pude ter feito tive os dois meio rápido um foi feito na Espanha nasceu nos Emirados outro efeito nos Emirados aí porque eu tinha uma lesão no joelho nasceu em Porto Alegre que eu operei aqui meus filhos são são tudo para mim assim essa acho que não tem como né nada se compara a sensação de ser pai de de poder criar de poder fazer com que sei lá sua família siga né geração siga e a minha bola fora não tem meus filhos hoje mais tempo que eu gostaria e a bola dentro foi tê-los então tu comentou que os dois gostam de basquete não sei se tu já de repente com essa tua correria tu tá aí essa rotina em gramado e quando vai abrir eu acho que seria legal NBA vai abrir já abriu na verdade e eu estive final de semana lá não não tava aberto cara mas é assim ó é coisa de cinema de fora tu já olha já é lindíssimo tudo que é de basquete hoje no Brasil eu sei eu já gostava só que agora meu é no WhatsApp toda hora é nós dois nós três conversando e jogo tocando agora tá nos playoffs de NBA é do caramba é mais ou menos um tipo assim nunca cai longe do pé a fruta né tipo eu sempre por dentro internamente fala meu tomara que não jogue futebol é muito difícil a comparação ia ser muito grande mãe e a chance de dar certo é de dar errado era 200 por cento cara não dá para acreditar no que a gente vê na TV porque é minoria da minoria e aí tu te dedica joga até a comparação com o pai aí depois em algum momento talvez tu tem que se abdicar de estudar que não tem como conciliar e chegar nos 20 21 anos e não não conseguir ou ficar tendo que girar em clubes três meses aqui três meses ali para tentar alimentar um sonho isso ia ser muito doloroso para mim sinceramente e é uma probabilidade grande não é quase certo é quase certo é que a gente a gente quando quer quando é do nosso interesse a gente vai na exceção né tá com problema médico 10 fala que tu tem que operar o 11 falou que não ou tu acredita nesse então é medo ser humano e o meus fiz meus moleque como eu falei não cai longe do pé como eu não falava muito não vivia muito nunca jogava com eles eles foram indo mesmo aqui para o outro lado hoje eles jogam basquete jogam no Flamengo legal contrato assinado os dois são muito colorado só que agora não pode mais postar né aí eu falei ah quer ser atleta não tem time não e aí o mais novo que chora pelo Inter Qual que é a idade só dos dois tem 13 e outro 14 o Rafinha 14 e o Rafinha tá com 85 a gente sempre vai falar isso aí tu sabe que eu falo às vezes o tarde já tá com 22 tá grande para caralho a Vitória não a Vitória tá com 15 daqui agora agora morando lá em Capão ela vai na casa da amiga rapaz na casa da amiga na casa da amiga né a fase lembra que a gente falava na casa da vida aí daqui a pouco ela me liga tá aquelas etapas estão todas normais tem que passar né aí eu ligo falei aí filha como é que tá brincaram muito cara fala brincar muito com o menino com 15 anos é louco né o tempo passa o meu filho me mandou mensagem esse dia pai tu é uma festa de 15 anos aí olhei para mim e caraca 15 anos graças a Deus eu fiz cedo porque o meu plano é com eu com 42 nós três andarmos de moto também eu não quero ser um velho para os meus filhos né não quero meus amigos estão tendo um filho com 45 não sabe o arrependimento deles é normal mas quando você senta o filho querendo viver e o cara com dor nas costas não hoje hoje consegue aproveitar né já tão grande consegue fazer os melhores amigos eu abraçava meus filhos hoje eles me abraçam que estão desenvolvendo né basquete e eles são altos que os mongolão já um tá com 84 e outro tá do meu tamanho cara já era nem parece meu e aquela moto empoeirada que você tinha lá já deu play nela como é que é cara eu tenho uma moto de moto há cinco anos seis anos e nunca andei eu não sei andar de moto não você andou agora não é possível eu não sei andar de moto esse dia você prometeu para todo mundo que você andava em moto depois que você parasse mas ela tava na casa de um amigo meu ele me trouxe aí eu tive que ligar para ele num vídeo para ele me ensinar a ligar né porque tem que ligar sempre e não é aquelas motinhas das antigas é tem uma balaca toda e aí eu liguei e agora o meu próximo passo eu vou tirar carteira de moto eu quero andar boa eu achei que você não andava porque você não tinha você não podia né eu acho que contrato não sei como é que eu não posso eu não sei se isso existe mas eu me escorava não não é por causa do contrato não tinha não tinha isso aí tinha o teu funcionário dá uma voltinha lá em mim ele é por todos os meus amigos aproveitaram a minha moto só tem cinco ou seis anos que eu tenho ela em BH eu tinha lá na tipo assim meio que na sala de casa nunca andei tem tem o que mil quilômetros não deve ter mais pelos outros eu não sei ligar a moto e agora eu quero aprender passava uma de ferrão de motoqueiro e mentira outra barba ficou pronta aí ó deixa eu soube isso que que é isso aí isso aqui é linguiucinho de cordeiro que que é isso aqui que é farol que que é isso aqui garfinho bom sóbis prova aí e eu tenho certeza que não tá porque tem tua foto porque tem tua foto na casa é eu também me fiz essa pergunta várias vezes sabe que isso não faz vender né é ele aham lá mas tá bem preta não parece que tem barba não é aqui tá o barba preta é o sombra do boné parece que passa de brabão é mamãe muito bom parabéns né agora ficou bom ele aqui esperando a gente falar larga aqui em cima não vai roubando aqui que está em casa aqui ó fica tranquilo só você saiu de casa para 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 jogar que você ficou fora de casa com que idade que você você saiu de casa veio morar com o puto com meus pais que me liberaram eu tenho um filho de três anos como que libera mas era uma boca mesmo para comer né pior né cara era a esperança da família vocês eram oito oito irmãos oito e ainda uma meio que adotada assim oito irmãos tu não sabia cara aquele dia tava contigo quantos lá três lá no colosso da lagoa eu não sabia que era oito tu tá igual o Thais então o Thais tem onze tô te falando sério cara teu amigo não entendo falou que era muito amigo meu e não sabe que eu tinha oito irmãos não é mas amigo amigo não conheço teu pai ele era bastante eu tenho irmão para saber oito cara e teve e tem uma que minha avó pegou para adotar lá atrás uma das primeiras e minha avó faleceu aí minha mãe como era mais velha cuidou então pode dizer que eu tenho nove cara encontrei ele nós eu tava na Chape e aí teve a semifinal do campeonato gaúcho e Ipiranga e Brasil de Pelotas cara e esse cara sempre teve assim ó umas brincadeiras tá aí eu distraído cara com os cara da Chapecoense sério mantendo ali uma postura serão aí tava daqui a pouco vem alguém cara por trás de mim e me pega por baixo assim eu falei peguei o vovô por baixo tá cara lotado do camarote depois subimos lá em cima cara que é dali né sim eu tava na cidade né a Chapecoense falou que é para ver uns jogadores tá mas é tá mas me diz tu ia novo assistir jogo do 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 Ipiranga Ah sim para ver jogo do Ipiranga sim Ipiranga fazia parte da minha rotina nos domingos eu tenho uma época boa do Ipiranga na época que o Ipiranga brigava aí tinha Sotile Sotile matador lembra tinha o o Ailton Queixada meu Deus não eu peguei um tempo bom do Ipiranga não tu pegou os raiz do gauchão eu peguei os raiz do sério mesmo eu enfrentei esses cara tudo não sou tão velho porque eu também era novo daí quando eu jogava sim daqui a pouco tu me xingou lá no Colosso da Lagoa e aí eu ia todo domingo a gente ia num cantinho lá e assistia os jogos mas nunca joguei no Ipiranga nunca joguei no Ipiranga ver que loucura eu fiz uma pergunta para o Darlay falei para ele Darlay você com 14 anos saiu de casa foi morar fora e tal como é que era você ficar fora de casa sem pai sem mãe e tal ele falou o seguinte ele falou o meu pai disse para mim ó ou tu fica aí ou tu vai pegar na enxada aqui entendeu como é que foi a tua situação acho que nem tive essa conversa assim ele trabalha meio lá e meu pai pedreiro pedreiro trabalhava lá e o Darlay inclusive falou não não vou jogar bola vou ficar aqui eu não tive isso sim eu sei que era provavelmente eu não tenho uma lembrança muito boa mas provavelmente era era aquele cara que eu tinha o sonho de jogar bola como todo mundo jogava bola o dia inteiro pintou essa chance três dias depois eu já tava no Cruzeirinho de Porto Alegre né e ele começou eu não tive muita escolha assim também não volta a dizer não tenho memória boa é mas a gente tinha comida três vezes por dia tinha tudo que a estrutura e eu cheguei num clube assim no qual aprendi muito que seis sete meses ali só bandidinho é baiano era mapa os cara dizendo tinha 18 mas tinha 30 anos cinco filhos tinha muito disso e eu tive muito aprendizado ali mas confesso assim que eu só vim jogar bola esse esse entorno aí e fez com que eu não me preocupasse cheguei assim e em Porto Alegre chorava igual uma criança era uma criança sentiu então um pouco e eu lembro de eu na arquibancada sentado chorando sozinho no meu primeiro dia nas primeiras horas de Cruzeirinho depois não lembro mais depois foi aí faz amizade aí todos só vai todos passaram por isso aí não chora é mesmo história e lá naquela época você tinha você quando você era lá direitinho pequeno você tinha você queria ser jogador de futebol ou você foi isso foi que você foi fluindo na tua vida como é que é o teu sonho de ser jogador provavelmente se perguntar entendeu goleira goleira eu não sei o que que tu acha que a raiz de louva aí não é eu não sei o homem que é a aranha do churrasco para usar uma luva lá para tirar o para tirar o cara eu nem sei o que é isso tá moderno hoje o negócio é diferente hoje entendeu pegou no ar acabou de ar na churrasquinha Ah entendi tá certo valeu valeu tá bom tá tranquilo tá perdoado tudo certo e eu não sei se você tinha o sonho de ser jogador lá na quando você era criança ou isso foi fluindo ao longo do tempo só fazia isso né só jogava bola era ruim na escola só jogar bola jogava em três quatro times direitinho aí com 11 anos eu comecei a jogar no time de passo-fundo de futsal eu sei direitinho de ônibus 3 anos sozinho esses ônibus de linha aí ó pinga-piga davam 70 80 km mais ou menos exato 80 quilômetros aí eu descer na rodoviária de de passo-fundo aí eu ia caminhando cara até caminhava uns três quilômetros na cidade até ali Avenida Brasil na casa de um amigo meu do março e dali eu pegava carona ia ia jogar eu ia chegar ao Campé se jogava o estadual de futsal aí dormi embaixo daqui de bancada era Deus já me preparando mas eu fazer tudo isso sozinho tá tudo isso sozinho e na época tinha um ídolo tinha um cara que se já eu gostava muito cena eu nunca tive ido assim eu admirei muito meu ídolo meu pai né por tudo assim e no futebol nunca tive ido eu sempre admirei mas se for para ter um ídolo da vida o cena no cena o cena ele tava no auge ali quando você começando a me entender assistir a corrida tudo e principalmente pelo baque da perda dele entendeu não tinha quem não sentisse eu já simpatizava em família parava para assistir o carro no domingo Brasil parava parava primeiro demais coisa em que hoje em dia não não outro mundo né mas se for para ter um ídolo era o cena te interrompi nada o que que tu ia falar ali não não vamos para o quadro então vamos para aquele quadro que é top da galáxia que é o surpresas da bola só vídeo top dos cara aí falando ele vai gostar que que é tem uns caras aqui que vão estar mandando recado para você contando alguma história sabe que é bom e aí você fala sobre esse tempo foi numa entrevista e botaram o perdigão e eu tive minha carreira foi muito tranquilo não tem motivo e o perdigão eu não tenho que falar desse cara não tem uma resenha dele tipo assim tipo ninguém tem muita conversa errada minha o que a gente não tem não tem mas é tranquilo mas mas o que é legal é que os caras falam sempre coisa boa o exato eu só falava eu treinando tá mas história minha extra e ele tá aqui porque eu sei que tu adorava ele adorava teu jogou lá contra o São Paulo ele saiu atrás quem que não ama cara ele saiu atrás tem caras que a vida distancia assim tipo que não deveria ele já não é ele tinha que tá aqui todo dia assim esse tinha que tá em todo vestiário de todos os clubes né só vestiário não nunca vi igual não tem cara nunca vi igual em Brasília ele fala coisa boa nesse vídeo não ele tem alguns a tem alguns tô falando o perdigão com certeza eu não ia deixar de fora nem nós sabemos quem tá nos vídeos para você ter ideia não faz vídeo até de quem não conhece porque ó e pode olhar tranquilo aperta o play escuta aí esse morena aí enquanto isso bota vinha para nós vai bolibão tá com alemão aí pô cara acho que nós temos várias coisas em comum né é nós três jogamos junto duas por duas épocas no Inter duas épocas maravilhosas foram seis e dez né foram dois libertadores junto e eu tive ainda a oportunidade de trabalhar com sócio pela terceira vez então as três vezes que trabalhamos junto fomos campeões né isso sempre que eu que eu encontro eu lembro dele se eu voltasse trabalhar no futebol eu ia tentar levar ele nem que fosse para passear lá para ver se ganhava a quarta vez junto e mas a terceira vez foi diferente ganhamos juntos de chuteira e a terceira vez era ele de chuteira e de sapato era legal porque pô a gente tem amizade de anos né fui para dentro do primeiro casamento eu chegava com o sapato lá um bico fino lá e ele sabe muito bem sobe é folgado para caramba ele olhava meu pé começava aí eu chamava ele falou não não pô agora não pô você aí depois os caras tá aí depois tal e a gente teve um convívio muito legal né aprendemos juntos e hoje é mais um aí que vem para o nosso campo aí do dos aposentados só que não né então bolivão beijão beijo com o sol estamos juntos eu 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 antes de tu falar tá eu só essa cara isso aqui é um é um abobado eu imagino ele por ter convivido com o tinga eu sou uma desgraça eu assumo e vendo o tinga chegar todo fardadinho de sapato cara tipo foi isso antes de falar disso esse cara é o maior exemplo né eu tenho dois exemplos assim de vida no qual eu me espelhei até nesse processo de aposentadoria o tinga e outro cara é o índio né que é o sócio do 20 barra 9 que são exemplos de vida para mim os caras que que me ensinam muito e estão muito próximo que eu eu tento me alimentar desse cara o máximo que pode o tinga menos porque ele não para então ele é um exemplo meu para várias coisas e o tinga era meu companheiro de quarto no internet 2006 e depois eu falo essa história de 2006 mas essa aí cara até nisso ele me ensina sem querer querendo quando eu vi isso eu falei cara eu não posso assumir um time eu tentar mexer no futebol logo depois que eu parar porque eu corro o risco de trabalhar com quem era meu parceiro sim imagina eu ter que comandar alguém que que era o meu amigão é difícil é uma outra forma de trabalho e esse cara chegava no cruzeiro tipo assim calcinha na canela uns bico fino dá para ver que tava grande aqui na postura só que eu tenho intimidade o eu era meu aí eu falo tá aí patati patatai não sei o cara tá aqui vou perder o respeito com o respeito e não tava nem aí só que ele é tão grande que não mudava nada mas ele me botava no meu lugar e não mudava nada também porque eu segui incomodando e no primeiro ano dele como dirigente ali campeão campeão um cara ele é espetacular ele é o Brasil só a copa do do Brasil no Cruzeiro e depois né pelos motivos dele ele parou e hoje aí tá tá gigante nos seus empreendimentos vocês não são sócio em nada porque ele é empreendedor né esse é esse empreendedor mas ele tá lá na frente eu sou eu levo ele como exemplo eu vou correndo atrás e quando eu tenho dúvida e quando eu tenho dúvida eu eu ligo eu pergunto e além do empreendedorismo ele ajuda muita gente não tem uma marca muito forte que eu conheço já pessoas que andam com ele também que só pelo exemplo dele segue o mesmo caminho ajudam pessoas então esse cara é mais do que especial esse cara é muito importante na minha vida também ele foi como ele falou foi padrinho do meu primeiro casamento um cara que me ensinou muito e me ensina até sem querer ele é o meu espelho assim para frente eu tenho uma história muito legal com ele que foi a final de 2006 né Tinga foi expulsa esse é o limite do jogador ir para o céu ou para baixo da terra então ele fez o gol se nós perdemos a culpa era do Tinga a matéria estava pronta não estava pronta estava pronto e aí ele foi expulso eu joguei mais uns 10 minutos aí né me tiraram né o Abel me tirou e eu fui para o vestiário e não vestiário aquela época não existia internet não tinha televisão no vestiário era o seu gentil seu Ismael não sei se o boi eu tava indo os cara ali escutando na no radinho na roupa e eu fui direto para o vestiário né também não aguentava ficar no banco e tudo a gente escutava pela arquibancada até antes que o rádio né se levantava por sabe tá E aí quando acabou o jogo eu tive meus segundos três cinco dez segundos né de agradecimento sozinho no vestiário e do nada eu ganhei um abraço e eu demorei para entender era o Tinga eu nunca recebi um abraço tão aliviado imagina na minha vida acredito se você for abraço sei lá também volta de três quatro dez segundos não lembro mas o alívio que que esse cara teve por entre o céu e o inferno e até porque ele embora na madrugada né ele ia viajar na madrugada né e é para o Borussia então tipo eu tenho esse momento especial assim que só eu tinha vivemos só eu tinha vivemos em 2006 e depois ali eu acho que eu nem vi mais ele depois ele foi embora e a gente teve o sol está contando essa história o sobres também tu já tava negociado que foi logo depois só eu fui depois quem tava negociado era tu era eu o Tinga e talvez o Wagner o Jorge Wagner e o Sobres foi logo depois aí tava e você não tinha uma negociação comigo ali não né ou foi ou era outra época ali você machucou né não contra o Uber e tal como é que foi isso foi em 2005 a 2005 não virada de 2005 para 2006 2005 arrebentei e aí eu tive sim uma uma proposta do Milan mas eu como colorado quero jogar enquanto não fecha estava começando o ano e como tínhamos a Libertadores o Abel tava mesmo aquela função bota reserva uma pré-temporada maior aí tem um jogo contra o Uber lá em canoa daí eu eu resbalei e meio que os caras não queria que você jogasse ficasse meio de boa exato mas eu quis jogar por ah deixa o guri guri não machuca eu escorreguei meio que machuquei de grau 2 ou colateral e não fui para o meu melou aí melou aí depois arrebentei na Libertadores voltei e tal e no meio do ano fui para o Betis e eu cheguei no Betis Betis tinha contratado um cara do Mila e o cara falou assim tu não era o cara vai no meu lugar não tu ia tu não ia lá para o Mila eu falei sim era eu sim tava certo que não foi nossa senhora meu Deus depois nós vamos contar mais sobre isso aí olha outro cara aqui tem mais pai nosso que é isso olha só pessoal vocês que estão sintonizados com de frente com general vão receber hoje uma grande figura uma pessoa maravilhosa Rafael Sobbs campeão em várias oportunidades internacional eu como presidente devo muito a ele uma pessoa que eu admiro muito pelo que ele foi pelo que ele é pelo que ele representa dos colorados e certamente ele vai trazer a vocês histórias maravilhosas que retratarão o período vitorioso que eles teve no íntel e também seu período vitorioso no Fluminense no Tigres no Cruzeiro conquistando títulos essas taças que estão aqui atrás ó vocês estão vendo aqui várias taças a maioria delas o Sobbs esteve presente principalmente nas duas Libertadores abração Sobbs general Bolívar tá virando um grande influencer das nossas mídias sociais um beijão a vocês é demais né a elegância dele para fazer esse foi a tá louco se brincar ele se trocou para isso olha isso foi a primeira o primeiro podcast nosso o primeiro episódio ele estreou né foi ele que foi aí justo eu tento ser agradecido também a todas as pessoas que me ajudaram eu tenho vários pais várias mães eu fiz vários anjos na minha vida esse é um esse cara aí uma que ele não tinha para onde fugir né ele só tinha nós no sentido que o Inter tava ferrado sim a história dele é muito linda né o começo dele no Inter e hoje é um cara que me ajuda muito também além de de ser um cara muito importante na minha carreira o tanto que em 2006 eu eu pedi a ele para ser vendido porque tinha proposta eu falei o Fernando ele falou assim cara eu não preciso te vender uma que eu tinha que falar com ele eu tive que cara a cara porque não tava dando aí eu fui no escritório dele eu tinha que ele seguir até conversarmos sobre eu fui no escritório dele e ele tava gripado falei presente deixa embora aí meio que não não posso não posso quando tu quer a gente paga tá não são um bom momento para ele não é isso perdi uma chance de ir para o Mila seis meses atrás não sei quando eu vou ter essa chance por deixa eu realizar o meu sonho e tal aí ele falou bem assim ó na potronona de advogado de rei tu sabe que eu vou me ferrar sabe que eu vou ouvir para caramba se eu te liberar é mas vai ser feliz meu filho vai seguir o teu caminho cara isso aí foi eu nem sei se eu tava preparado para aqui eu fui para ouvir essa tipo assim era acho que no subconsciente meu não aceita me deixa aqui tipo ele aceitou aí tipo cara vou ter que mudar de grande país vai ser tudo isso que tem as consequências com certeza e agora cara ele é um cara que me estimula muito a falar tem que falar tem que falar e a gente teve fizemos uma palestra junto a uns dias atrás e foi muito legal então obrigado pelo vídeo esse cara aí é muito importante e tem muitos filhos né não é só uma arte e tal ele é um cara que o inter deve muito deve muito e e ele merece é um cara especial show sobe aqui tu falou falou para estar adivinhando aí eu pego a respiração dele no vídeo cara fala aí general grande geral passando aqui para um grande abraço principalmente para você para o seu programa parabéns sucesso total e falar dessa lenda viva que é nosso parceiro nosso amigo sobe né grande bobs né falar do que ele jogou né o que ele foi dentro de campo como atleta é relevante né porque todo mundo sabe a trajetória dele um cara super multicampeão super decisivo mas fora de campo era grande coqueluche um cara super bem um tempo para entender as coisas muito grande né sabedoria para saber brincar para saber aguentar as brincadeiras um cara super humilde super do bem que juntou a humildade do interior com a malandragem da cidade grande bobs meu irmão um beijo grande no coração e matou boizinho pelo menos para ficar na fazenda aí para o velho perdido ajudou comprar né parabéns estamos juntos atropelos mano valeu grande abraço mas um boizinho cara os meus companheiros de carreira aqui que me entendam com bons ouvidos mas eu nunca tive um cara melhor que ele imagina e esses caras que supostamente vão ficar bravos comigo foram parceiros meus se conhecem o perdigão vão entender não tinha não tinha esse cara esse cara ele conseguiu fazer com que os jogadores chegassem duas horas antes e fosse embora duas três horas depois do verdade a felicidade o jeito acho que ele era sozinho aqui em Porto Alegre e ele se dedicava a nós e criou uma história tanto que eu levei para minha carreira né eu chegava duas horas antes no mínimo e embora duas horas depois por causa disso era o dia a dia era o aprendizado jogava para caramba tipo assim as pessoas esquecem o perdigão era um animal o perdigão ele fica me zoando do boi ele fala é quanto vai me pagar um boizinho que eu vou lá para ele ficar postando os negócios que eu já tive feio metade dessa fazenda é minha o meu último gol com o Inter antes de ir embora foi passe dele ele viu o jogo diferente ele ele era eu ele é um cara que também acho que o Inter o Inter ajudou muito ele a crescer a desenvolver essa coisa dele mas velho não tem como tu não gostar dele é que as pessoas vêem o que o Sobis tá falando é verdade as pessoas vêem ele ah o engraçadinho o cara que anima Sobis eu peguei eles eu peguei ele saindo da base do Grêmio e fui jogar o Joinville uma série B chegou com ele no Joinville com ele no Joinville eu de lateral eu com 19 para 20 ele de camisa 10 meia cara Sobis ele não era seleção seleção de base cara habilidoso é o Sobis falou enxergava que os cara não enxergava cara o passe dele tu vê ele errar um passe era muito difícil cara e não é passe de dois métodos aqui ali ele enxergava os cara assim pifava os cara toda hora meu era difícil jogar com ele porque tu tinha que ser inteligente era difícil de entender o bicho porque ele te dava um passe quando tu esperava e quando tu sei lá talvez ele nem tivesse olhando esse cara é um animal um cara muito especial um cara que sem querer também me ensinou muito é outro o pessoal de 2006 eu sou muito agradecido a todos e para mim foi uma aula o título foi consequência de uma aula que eu tive durante 2004 2005 e 2006 então Bolívar sei lá o Magrelo Nilmar também até embora todo mundo teve só parcela sabe todo mundo preparou um pouquinho para para talvez eu entrar naquele caminho e trilhar o meu caminho é esse mas esse cara eu devo mais eu vou convidar ele um dia não vê se ele vai né eu vou gravar com a sim tu vai gravar com ele eu vou gravar com os dois tu viu ele postou treinando esse dia mas tu viu que ele cansou né 30 minutos 30 segundos de fase tá louco cara tá demais né o perdigão Boa Sobis Oi meu parceiro meu amigo Zanella tem uma coisa que que o próprio Sobis falou porque chega uma época que o cara começa a gente jogava e treinava treinava principalmente ali naquele suplementar que não era ainda o Sobis que todo mundo conheceu não era o Bolívar então passava às vezes meio despercebido quando a gente começou a fazer pré-temporada em Bento Gonçalves na Serra a gente treinava e a felicidade que a gente era descer na frente do hotel todo mundo no hotel cara e passava carro todo mundo mas ninguém moral para nós para ninguém para o time do Inter na verdade né Sobis que na época não tinha então nós passava despercebido cara ficava na cara era a nossa felicidade treinava de manhã de tarde os cara às vezes faziam uma confraternização com os patrocinadores que às vezes bancavam uma janta cara era uma janta e gente todo mundo vinha ficava tirando foto beleza mas cara despercebido troca de favores né porque o clube troca de favores exatamente tá quer ficar aqui no hotel beleza mas tem um jantar tal aí tinha um feijão que era o pandeirista o feijão te leva pai odiava a samba e pagode a gente fazia tour na cidade a gente ia nas vinícolas Maria Fumaça era muito legal cara era legal isso aí uma coisa que tem um tempo nós não conseguia descer mais ali na frente do hotel não descia mais não tinha como descer mudou foi mudando né mudou cara porque daí tomou uma proporção libertadores aí os caras foram campeão do mundo depois 2010 voltamos fomos campeões novamente bicampeão e daqui a pouco cara não dava a mais tanto que fomos para Florianópolis exatamente a gente foi para o costão do santinho na parada da copa quando a gente jogou para jogar a segunda partida contra a LDU exato perdemos o primeiro jogo parou para a copa nem campo era era um campo de sete era verdade cara é hoje é fomos campeões tudo errado como é que tudo errado a gente tá lá no campo de tudo errado no resort tudo errado campeão campeão não adianta cara cara impressionante outra imagina cara quanto lugar para tu fazer uma uma pré-temporada um campo top e tal para a gente foi do costão do santinho nada preparado para a gente treinar para treinamento treinado e fomos numa época calculo eu que Copa do Mundo aí teve a gente foi campeão em agosto e isso junho junho julho frio cara e o costão do santinho um resort assim ó que tem uma praia particular cara era só nós no resort de boa travelaço não era só nós cara cara tu tinha que ver 20 dias e é assim ó 20 dias deixa eu explicar para vocês tá num campo de sete eu vou explicar para vocês o que que é mais ou menos uns 20 dias que nem o sopro se concentrava com o outro e o cara tu chega no primeiro dia tem umas tia cozinhando umas rainha cozinhando umas tia tu chega no primeiro dia tu tá comendo todo mundo todo mundo é amigo de todo mundo legal legal só gente tá as titia tu olha assim cara não as titia tu nem olha nem olha só tá comendo tal cara começa a passar os dias começa começa a passar os dias cara cara e aquela tia ela começa a tomar forma cara não e elas ficam amigas né aí você fala oi meu querido isso aqui é uma sobrevivência quando ela saia tu olhava para você ó e o cara saia cara e assim senhoras 50 60 anos é zoeira a gente tá aumentando mas é para contextualizar o tempo que ficava fechado o tempo que tu fica cara olha aí a tua cabeça na real ganha de raiva né na real e outra até o teu companheiro de quarto tu não aguenta mais o cara com quem tu concentrou lá tudo né pessoal tu e Chiquinho ele não acho que não tava nessa Libertadores 2006 não 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 era eu e o Michelzinho o Michelzinho que saudade é o Michelzinho cara era eu e o Michel bota o Michel perdigão Júlio nossa é uma resenha né cara Michelzinho cara é o Michel foi meu parceiro aquela Libertadores 2006 eu vou te contar a história o Michel não Michel não deixa mentir não é mentira isso 2006 essa Libertadores Michel meu parceiro de quarto olha que nós fazia vou contar uma coisa aqui que não é exemplo para ninguém exclusiva cara nós ficava do quarto nós concentrava no milênio e atrás do milênio tinha uma quadra de basquete que as pessoas ficavam ali jogando e tal carinho e gel para passar o tempo cara olha as bobistas que o cara fazia se tivesse um bola vora para mim pegava papel higiênico cara molhava molhava de noite apagava as luzes os caras jogando lá nós cara aquilo ali dava no chão cara ninguém tira um barulho os cara os cara olhava procurava o cara nós se mijava e você já era jogador famoso não 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 ainda não a gente não tinha ganho Libertadores isso em 2006 né 2006 você tá doido em 2006 já era famoso já tava no profissional não 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 aí sim já tá maldito assim cara olha tudo pra dar merda imagina o peso do negócio daquele caindo lá embaixo e lembra quando a gente viajava pra tipo o Rio de Janeiro a gente levava binóculo o menino levava binóculo pra ver porque a gente ficava num bairro onde tipo juntava tudo de diferente e jogava ali sabe era um prédiozão aí tipo era travesti era não sei o que a gente ficava de binóculo na praia a primeira vez que foi a primeira época que o Michel levava também que era mais legal o quarto virado pro lado ruim cara ficava a noite toda ali assim a gente se reunindo no quarto rio de janeiro né cidade porque tinha janelas de apartamento que os cara deixava aberta sim então tu via lá ninguém tem vergonha de nada era muito legal e aí a pessoa jamais vai imaginar que tem alguém lá de binóculo olhando o cara cara eu fiquei sabendo que na época não tinha só pegava rebota porque aqui não tinha um homem é só pegava rebota do homem que o homem até hoje sempre tive alguém mas na época que eu era molecão assim não existia internet era fila fila de gente de menino na saída do beira-revo direto vai embora eu peguei depois que o Nilmar saiu aí ela já tinha o alvo né era tipo que ó cara tu era aqui ela sabia elas eram as melhores olheiras do clube sabe aqueles rolos de carta o urso meu Deus do céu e o cara nós brigamos assim cara mas não chegou uma carta né cara não chegou ursinho e aí quando vai jogando bem vai ficando mais ainda mas o cara falava assim meu vai embora logo para gente poder sair aqui porque a saída do Vechar era a saída do portão 8 ali né e ali lotava porque o Beragio era aberto então e não tinha como fugir naquela época era autógrafo não tinha celular não tinha nada e tinha só na verdade tinha duas saídas o torcedor sabia ou pelo um lado pelo outro então eles eles lotavam os dois lados tinha que dar sorte o outro lado é quem saia lá por cima lá que saia pela pela não a parte de cacique é da frente isso aí pelo visitante isso aí saia por lá então os caras fechavam os dois lados cara e quando vinha cá não tinha como não parar ou não tinha não tinha como não parar não tinha como não atropelava para parar é atropelar alguém as pessoas se metiam não tem como e aí na fase boa tu imagina na fase boa e é o que o Sobres falou hoje em dia os caras não tem contato nós não tinha escapatório até porque o clube Bolivão ele não tava preparado tipo assim o clube não sabia lidar o clube não tinha o feeling de tipo cara vamos fechar aqui exatamente nada desde aeroporto descer era loucuragem era loucuragem cara cara eu vi uma cena nosso Deus que Deus o tenha a gente tinha o lorissandre cara nós voltando de um jogo cara no aeroporto cara os caras tocando pipoca e erva nele cara no aeroporto cara é cara e aí nós tinha era muito exposto que nem o Sobres falou o clube não tava tão preparado essa época porque nós viajava com segurança que era o seu Osmair cara que era um coroinha um coroinha que ele já era velho naquela época defendia nós por tudo coroinha cara ele tinha assim ó o seu Osmair era um cara que trabalhou na na polícia há muito tempo na civil assim muitos anos atrás então cara aquele velho contava histórias para nós e tipo assim ó esses cara acostumado a ir atrás de de bandido de cara procurado de passar assim a madrugada inteira observando qual que era a rotina do cara cara o seu Osmair parava botava a cadeira dele na frente do elevador cara e ficava nós ficava no corredor todo e quem disse cara se o velho cochilasse meia hora 23 horas é meia hora ele perdia meia hora é o que servia para nós mas se desse 23 horas e meia ele ficava com o olho desse tamanho e não tinha negociação com ele isso né até hoje eu não sei se ele tem dente eu ia falar né só não é só não sorri não sorria hoje hoje a sensação de proteção era espetacular hoje ele trabalha no clube eu acho né só trabalha mas eu digo assim como a múmia é para ficar lá mas é de múmia só tá falando também de campeão né porque o velho participou de tudo sim mas tô falando de velho também tá falando de velho só ele judiava dele e aí o que o Sobres falou nessa questão do valorizando a gente viajava cara só o seu Osmair daqui a pouco pegava uma fase que não dava muito certo ainda bem que a gente teve grandes momentos a maioria que não tinha essa coisa de torcida dentro do aeroporto pressão de eu não me lembro a gente ter Sobres ali no Inter tipo assim invasão para poder cobrar gente se nós se tivesse algo assim que se chamasse atenção a gente lembraria então é sinal que ele foi uma pressãozinha uma que outra normal mas o o maior problema seus Maíra era no aeroporto que os voos nunca saiu no horário naquela época a gente ficar três quatro horas sentado e aí né só bandinho de só aí ele não controlava mais todo mundo respeitava muito ele segue no Inter ainda né já tá tá bem velhinho mas aquele ali aquilo é a vida dele sabe ele é um cara também sei lá e se puder homenagear algumas pessoas exatamente a história do Inter pode botar o velho e isso a partir de que a gente chegou fora o que ele pegou pegou a pior fase então ele tá lá ele tá gigante lá e eu só imagino essas pessoas eu não sei como que é hoje o tratamento tá essa relação do do atleta com essas com os funcionários mas a gente na época cara seu Pernambuco seu Gentil seu Ismael querido que já faleceu seu Osmaír do banha Juarez cara esses caras quando vê a gente cara eu acho que eles têm saudade muito Sobres muito cara eu fui que eu te falei uma vez que eu pegar uma camisa para o Thales com o Thales quando tava aí eu fui lá cara a relação aquela assim meu Deus Bolívar tal sabe porque a gente às vezes cara isso aqui sacaneava eles o tempo todo isso aqui sacaneava eles eu ia te pedir isso aí sabe porque assim você não demonstrava na imprensa né para quem não para nós que viamos lá de fora tu era um cara sério de boa né cara não digo que você não foi sério mas assim sempre para fora eu era profissional dentro mas isso era o pior sabe aquelas criança chata aquela criança chata que é o mais novinho a minha função era incomodar isso aí a gente pode descobrir só agora antes de atacante a minha função era incomodar cara mas eles têm saudades por exemplo o seu o o Buiú que era um piá o Buiú cara hoje o Buiú grava-se no Buiú nós nem vamos tá aqui mais o Buiú vai tá doido vai ser um seu gentil era um cara um menino humilde que ficava buscando a bola da rua Beira Rio era a BR aí os caras falam quer ajudar aqui aí começaram a dar um dinheiro para ele algum salário ajuda de custa e começou a buscar bola tal 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 hoje ele é roupeiro daí o bigode é outro que tá lá dentro o Choquito tem que ver o Choquito pai de família aparelhinho nos dentes se tu vê tu não acredita eu não vou reconhecer o Choquito não com certeza e o Buiú esse roupeiro tinha umas histórias na nossa época o Juarez Juarez o Sarará tinha um Buiú esse roupeiro o cara ele era um moreninho e os caras que na fase boa nossa ele saía para noite e falava que era o Robinho para as mulheres não é possível sim ele falava que era o Robinho não tinha internet para negar não tinha internet para conferir não falava que era o Robinho foto com a gente essa coisa assim exatamente aí mostrar você claro mostrar foto com vocês e já era isso aí é o Zanella isso aí aí eu falei que era o Robinho cara uns dois filhos nessa brincadeira com certeza tinha só tinha o Juarez o Juarez ficava fazendo uma sala a gente ficava em volta conversando hoje deve ter uma salinha fechada que fica na na banheira que a banheira de gelo a banheira normal o chuveiro a gente gastava muita água no beira-rio que a gente ficava ficava já saía com marca no inverno de água quente e o cara dando massagem junto conviver chorando da risada e ninguém aí embora ninguém embora nós ficava no vestiário ali ficava vamos na banheira um jogando futebol aí eu sou a pessoa do perdi cara o perdigão perdigão nós fazia torneio campeonato de futebol eles ficavam fazendo esse negócio chegar um pouquinho antes isso aí depois também tinha tinha disso então vocês gostaram muito empatia né cara tu começa a conviver como eu bato muito na tecla do celular não tinha celular então a gente sentava conversava a gente acabava de qualquer refeição era no mínimo uma hora conversando acabava o treino a gente ficava lá no campo sentado assim e isso aí depois da mensagem assim ó de coisas nada tomava nossa atenção aquilo era a coisa mais importante não digo que agora é errado é um outro mundo outro mundo mas nós éramos muito mais amigo a gente se conhecia no olhar a gente a gente sabia eu dou uma olhada para ele eu já sei o que ele tá aqui eu já dou um sorriso a gente conhecia no olhar e não muda meu não muda eu às vezes eu vejo os caras assim tipo parece que a gente envelheceu mas aí é tudo igual o olhar a conversa o tom que a gente convivia muito nós éramos muito feliz a libertadores foi consequência não tem era algo surreal cara era muito aqui que é o que só você falou cara e aquela coisa a dor do sóbio era minha velho a dor do 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 outro cara incentia pelo outro cara a gente conhecia mesmo tá louco a gente cara a gente olhar quando via falecido Fernandão a sintonia que tinha com os sóbios os cara da frente o tinta na verdade era de um volante mas era quase o tinta pisava mais na área do que do que o meia do que o Alex o tinta ferrou tinta revolucionou o Brasil hoje todo mundo os volantes igual tinta exatamente não sei se perceberam hoje todo mundo tem que ser igual tinta tem que defender e chegar na área tinta lá nos cara é assim cara ele era um animal tinta cruzava e cabeceava e você imagina como é que era eu não sei cara porque a gente o Fred o Fred sempre demonstrou depois do do início da rede social que ele era zoeiro como é que ele era lá ele ele era assim mesmo o Fred é o Fred é um cara mais engraçado que eu peguei ele na fase mais louca no Rio de Janeiro e tudo dava certo ele fazia tudo errado e dava tudo certo jeito cariocão nunca chegava na hora e não amontoava gol esse cara não tem explicação ele foge do do atleta em se sabe na treinada ele fazia tudo errado ele tinha o Rio de Janeiro na mão dele no que cabia a ele e fazer muito louca eles caramba e zoava a galera toda o tempo todo no Fluminense era a mesma coisa já três horas e soltava uma mentira sobre você também porque eu vi filho da filha da puta sério eu falava que era gay para os outros mentira a gente ia dar umas voltas e fala é gay aí ninguém vinha em mim filha da puta cara a gente dava risada né a gente dava risada mas isso é sempre e tu mantém contato sobre tu fala com ele esse é um cara que a gente precisa entrevistar eu acho que essa ponte nossa é o sobe é o sobe nós vamos lá no Rio para gravar alguns caras sim nós vamos e aí um dos casos que eu puder ajudar não sei se ele vai né porque também o que diz o que o cara vai falar é a vida que ele tá levando claro com certeza ele tá um executivo do executivo mas tu vê que a resenha nossa essa aqui é diferente o cara tá cansado daqui a pouco eu não quero saber do Fred do jogador eu quero saber do Fred e como a gente tá falando hoje mas é isso que ele quer falar não hoje ele quer falar ele quer falar hoje é sem graça tira aquele não mas aí só jogamos contra no Rio né lá jogamos Fluminense e Botafogo nós jogamos um jogo lá no em Brasília nós jogamos um jogo e um no Maracanã pegou um ano bom né nosso time era muito bom nós fomos campeão carioca 2013 tá jogamos 13 eu acho que e 14 também eu fui você jogava Edinho jogava tu pegou um dos melhores Fred jogava cheio do dinheiro Fluminense eu me lembro aquela época de vocês ali na Unimed era Unimed 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 e como é que era de madrugada diz que rolava um pokerzinho uma pizza como é que era isso aí realmente era assim cara saia tudo do Fluminense foi um teste que eu tive para ver o que era certo de de atleta uma eu não aceito que ninguém me chame jogador de futebol eu era atleta jogador joga bola no fim de semana então você vai falar meu tu jogava não eu era atleta eu dediquei minha vida a isso parênteses fechado no Fluminense cara era inexplicável a gente tinha uma estrutura muito as coisas dá muito certo é inexplicável o futebol único lugar que o fim justifica os meios se eu fizer tudo errado e for campeão então se tu fizer tudo certo e não for campeão tá tudo errado então a gente a gente vivia muito bem também foi uma das melhores partes da minha vida eu tinha uma boate em casa falei para ti Bolivar antes era tudo lá em casa com muitos cara os cara iam lá em casa sem me avisar e faziam festa tipo foi uma época maravilhosa a gente ganhava tudo pelo menos jogava muito nos sábados né por causa de sei lá pay per view e e tal então nós chamamos éramos sempre tem um domingo liberado e Rio de Janeiro centro do país tu sempre dormia em casa né que é uma baita diferença de logística então a gente fazia muita festa a gente ficar no Fluminense tinha dias que tinha muito trânsito Rio de Janeiro uma cidade limitada por montanha e mar então o trânsito é aquele a gente ficar até 10 da noite no clube aí na concentração a gente tinha sushi na na concentração e virava madrugada acordado jogando pôquer e dando risada e no outro dia cara e esse outro dia lá e ganhar esse time deles era muito mas era muito bom mesmo a time Deco Felipe eu te vi Fred time deles era bom demais um conca nossa nossa era muito bom fazendo tudo errado dava certo mas tudo errado no sentido atleta né e o Rio de Janeiro a vida do Rio de Janeiro a gente tava sempre junto a gente não tinha tanto não tinha tanto essa esse negócio das pessoas estarem em cima porque o Rio de Janeiro tem muito famoso então a gente falou assim de atenção a gente vivia em bar mas era muito lindo família o tempo todo festa o tempo todo a gente amava tá junto do nada o Thiago Neve chegar na minha casa com uma garrafa de uísque assim vambora e eu ia dormir ele ficava então era muita amizade sim porta aberta e deu certo e para esse Fluminense você teve um um fato o Abelto você tava querendo parar de jogar na foi nessa época aí que o Abel te convenceu aí para o Fluminense foi 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 eu eu quando eu jogava nos Emirados eu estourei o joelho eu vim para o Brasil recuperar aí a primeira cirurgia deu errada tive que fazer uma segunda só que eu tinha combinado com cheio que eu votaria em sete meses só que como eu fiz uma segunda putz né volta tudo ao começo e com sete meses eu mandou voltar não tinha nem feito preparação física eu ia um ano um mês antes de eu voltar para os Emirados eu recebi a eu recebi a notícia que eu ia seguir jogando bola de tão grave que foi tão grave que foi aí cheguei voltei para lá tipo em novembro aí perdi o nascimento do meu filho aqui em Porto Alegre cara tá uma loucura e só que eu não tinha condições eu acabei ali maio junho que eles tem o calendário europeu acabei no banco e voltei para o Brasil e quando eu voltei para o Brasil o Abel era o treinador falou cara lá os caras não vão te querer aqui busca lugar aí e aí eu fui tratar no Inter e aí eu tive um ano de empréstimo com Inter só que nesse tempo de um ano onde eu fiz o gol da cesta Libertadores e tudo eu sofri muito com a lesão frio eu chegava seis da manhã no Beira Rio tratava aí treinava tratava de novo treinava tarde ia para casa dá uma relaxada e ia treinar na clínica dos meninos e não deu jeito aí acabou o empréstimo Inter não quis ficar comigo e aí eu quis parar de jogar ali eu queria parar de jogar eu fui no especialista eu não quero mais jogar quantos anos eu queria fazer só tinha 27 e isso que eu quero mais jogar deu tive síndrome do pânico tinha um monte de problema é porque tentava tentava e não dava certo mesmo com o título da Libertadores Oi e aí o Abel nesse meu tempo o Abel saiu do Al Jazeera e foi profundo aí o meu empresário sabendo que eu ia parar de jogar o machado falou foi lá na minha casa não tu não vai parar tal me levou e para quem achava que ia parar ali e aí eu fui o Abel me ligou cara tô indo para o Fluminense vem para eu não quero mais jogar não quero eu faço meu me dá uma chance vem para cá se tu não quiser tu vai embora fui para o Fluminense não fiz exame médico patrocinador era um hospital claro não fiz exame médico cheguei no no Fluminense nunca mais tive dor no joelho eu não sei explicar eu nunca mais tive dor no eu nunca fiz nada diferente e três meses depois eu tava vindo pelo Fluminense jogar contra o Inter e aí eu fiz um gol no qual nós vimos de dois a um e aí começou a minha história no Fluminense assim e você chega aí no Fluminense você essa história você contou várias vezes mas você chegava lá bem cedo você curtia você vinha curtindo o ambiente como é que é quase sempre eu abria o Fluminense e o Fluminense Fluminense era um clube né hoje tem um CT na época era ali nas laranjeiras eu chegava tão cedo que eu tinha que ir lá no na entrada do clube pegar a chave vinha abrir a porta o portão entrava e ficava lá porque era melhor sair seis da manhã e chegar seis e vinte não que eu morava na Barra e chegar seis e vinte nas laranjeiras do que sair às sete e chegar às nove e pegar e olha lá né mar e montanha então freia vai trânsito os carros pegavam fogo lá uma cidade difícil o ônibus pega fogo é tudo vai nas coxas e aí acontece e aí eu chegava cedo assim aí também quando eu fui embora do Fluminense 2014 já tinha uns quatro cinco caras da Barra que chegavam às sete da manhã também ou seis e meia porque vinha desfrutando aí viajar as pessoas mais velhas já treinando aí tu escolhia o caminho né porque não tinha trânsito e aí eu chegava super cedo e eu abri o Fluminense várias vezes eu abri o clube abri o Fluminense e você viajou jogou em muitas cidades tops né você conseguiu aproveitar um pouco dessas cidades conhecer os pontos turísticos aprender a língua como é como é que foi uma das coisas que eu levei para perguntar para minha vida era sempre que eu viajasse eu era muito perguntador eu sempre gostava de saber das coisas perguntar 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 e o que aconteceu eu ia para fui para Espanha eu cheguei lá na Espanha falei para os brasileiros não falem português comigo não botei nem televisão português em três meses eu falava espanhol próximo passo eu quero entender onde eu tô porque a cultura assim porque vocês comem isso aí eu saia conhecer a cidade sempre perguntando porque assim porque assim é cultura tu tem que adaptar ao país claro o brasileiro quer ser brasileiro lá fora não e quanto mais tu te adapta mais tu é melhor recebido assim os cara vê que ainda mais nós tínhamos uma fama brasileira né tem brasileiro que voltou de um país de fora porque fogo não tinha feijão é mentira e não queria tá lá não queria tá lá e aí aí foi para os Emirados né Emirados foi uma loucura que ninguém tinha ido para lá tinha o Fernandão no Catar e aí vamos azar foi foi ótimo foi aonde eu abandonei a seleção assim quem que tava de brasileiro contigo lá ao jazeiro tava abel mas eu digo jogador jogador não tinha o baré não tava lá contigo não agora foi depois tava o Fernando Baiano e depois chegou o Márcio Rosário o Márcio que vai louco né o Márcio Rosário tinha jogado um gauchão contra nós e lá no Inter de Santa Maria alguma coisa assim sério contra o Inter né porque eu não tava ali e o Abel lembrou dele eu vou fazer virado legal tipo bom e barato e aí eu fui para os Emirados ninguém tinha um caído maior negociação da época o cara foi uma maravilha e a gente tinha imagem que que é aquilo não gosta disso matam as pessoas que você negócio espetacular uma vida espetacular e eu já ganhava o árabe eu já ganhava o árabe e também já já me comunicava bem inglês que é um país completamente árabe cara não deve ser terrível dentro do campo eu já me virava em árabe porque porque eu saia porque isso porque aquilo deixa eu botar a roupa de vocês vocês usa roupa eu descobri que lá todo mundo muito coberto e aqui a gente anda sem camisa e aí eu descobri que nada protege mais que a roupa né nada protege assim tu não vai tu sem camisa tu vai passar muito mais calor do que com roupa ela impermeabilizada assim tinha os negócios do árabe então eu ia sabendo a cultura porque como com a direita porque isso porque aquilo isso é cultura hoje se eu for para a arábia eu sei muito bem como que é sei e depois fui para o México né achei no México a mesma coisa e você foi muito ídolo no México por que comi isso de onde vem qual a história aí já aí a primeira passagem na Espanha eu já cheguei no México falando espanhol treinador português tentando falar treinador brasileiro 40 anos de México tentando falar português ele fez comigo todo errado eu falei não professor pode falar espanhol você fala espanhol ele se assustou ele já te preparou para ver que legal é difícil brasileiro assim então a carreira passa só que o conhecimento ninguém me tira assim isso foi uma coisa que que eu até aconselho todo mundo cara quando vai para outro país tenta entender tenta saber o porquê daquela história porque eles vivem daquele jeito porque tudo tem uma história né e isso é muito legal e você foi muito ídolo lá no México né lá você continua sendo muito ídolo né eu fiquei um ano e meio só no México mas foi muito marcante não tem eu recebo mensagem todo dia todo dia se eu anunciar que vou para o México hoje periga lotar o aeroporto eu não não tenho explicação não sei te dizer mas foi intenso foi muito bom e parece que ele foi o time que eu mais joguei na minha vida também a gente ganhava tudo fizemos era o time que tava em ascensão e encaixei qualquer companheiro lá de ataque o Jignac é o melhor que jogou junto não mais inteligente não não foi inteiro que eu faço foi um ano né um ano pode ser uma temporada que deu certo foi um ano e meio na real mas ele chegou depois que eu tava lá seis meses um cachorro e uma temporada eu eu fiz eu virei um 10 lá eu dei vinte e dois passes de gol para ele cara nenhuma temporada ele me ama até hoje tem saudade qual foi o cara que fala assim caralho velho esse cara a gente falou antes do perdigão e o cara tem que ser inteligente para jogar com ele mas o cara na frente jogou contigo ele falou caramba velho cara é foda é difícil né porque eu joguei com muita gente boa eu só joguei em time vencedor o Fred era um o Fred era um cara que para fazer gol poucos o Fernandão foi o cara mais inteligente que eu joguei o Deco o cara eu joguei com o Deco o Felipe o meia lembra o canhoto eu joguei com o então eu tive muitos grandes companheiros assim cada um me ensinou da sua maneira uns muito talento pouco treino outros muito treino pouco talento mas se esses aí cara assim para não ser injusto mas posso ficar aqui até amanhã só com gente na parede com o general agora sabe agora o bicho vai pegar o cara mexe direita não deu cara aí ó mas tá feio assim com a mão não não tá mexendo só tá girando na parede com o general para mexe isso aí para sob isso isso aqui já é programado não é programado tem alguma queijo alguma fria não tem isso aqui é treta tu achei quatro treta aqui eu tenho que falar as quatro né tem que falar as quatro claro tá mexendo então tu vai ver a notícia ruim para ele ele vai ter que pegar todas as bolinhas vai ter todas não tem uma vai tirar tantas não tira aqui me entrega que eu vou te falar tira aqui me entrega que eu vou falar vou falar aí tu fala da pessoa essa é uma situação que os sobres eu vou contar para vocês agora isso aqui nossa isso aqui é só quem conviveu o cara isso aqui meio que não combina com ele é essa parte que eu vou fazer agora do programa é como a gente fala para todos tu tá indo cara a cara com o goleiro e esse cara que vai tá passando do lado tu passaria a bola não o meu melhor era o chute porque eu ia tocar é tu passaria a bola para esse cara ou não tá o paisão Abel Braga Ah tá abelão esse aí eu deixo de fazer gol para ele fazer tá louco abel é aquele lá um dos dos pais que eu tive que eu sou muito agradecido tanto eu citei aqui né Talvez ele ele fez com que eu não parar de jogar bola talvez tenha mudado a história sim e eu já teria sei lá talvez me arrependido sei lá ele foi um cara muito importante eu também esse é um paísão para mim ter Aljazeira por no Aljazeira e Fluminense só que no Aljazeira a gente era família a gente vivia junto mas de um monte de brasileiro longe então e ele era muito parceiro até hoje muito parceiro vai pegar algum vai pegar todos aqui cara fecharam bem não não tem pra tu descobrir aqui tem treta é duas duas boas boas e duas tretas é um cara polêmica se for treta deixa de lado e Muricy tá tá fácil só uma boa você é meu parceiro eu venho depois o Muricy Muricy era o cara mais duro que eu tive e o cara que que me bancou porque teve uma época que eu fui muito criticado no Inter só que ele falou meu tem que fazer não ele foi o treinador que colocou para jogar não ele voltou em 2005 eu tava em 2004 mas 2005 eu joguei e aí uma fase desgraçada fui vaiado por 25 mil pessoas dentro do Beira Rio e aí ele falou na internet não tem que fazer não menino ele vai jogar não tem outro então eu fui o cara que queira não comprou uma briga muito boa e era muito fácil para ele ó sim aí tá fácil mas então Muricy Soca onde é que o senhor esteja um beijo muito obrigado por tudo boa tá pelo que eu vi eu peguei os dois vão tu pegou os dois vão deixou e sabe que a gente tem isso aí né os ruim o atleta é fica por último até nisso aí aí o bicho vai pegar de tanto incomodar os caras e eu achei os dois últimos aqui tu nem te lembra porque tu é um cara que tu falou agora pouco para gente que tu não lembra muito bem então tu não vai te lembrar do cara tu é quem mesmo seu Antônio Antônio é meu pai provavelmente isso aí tá é barbada meu pai como eu falei antes eu só tenho um ídolo na vida que é meu pai meu pai sustentou oito pessoas sendo pedreiro e segue sendo então meu velhão meu velhão ele não é meu ídolo a gente briga direto ele é um tia da mãe mas é meu pai eu amo ele ele é meu ídolo boa boa se o Antônio criou bem esse rapaz aí mesmo isso aí no desgraçado meu pai doente no grêmio e talvez tá aí né continua sendo grêmio sim meu pai já viu o Grenal com eu jogando que eu li no estádio no estádio aqui um cara também que eu sei que tem uma relação muito boa com ele muito legal e é um cara que eu gosto muito também Jorge Machado a cara uma gente não falou muito dele eu deixei esse momento ainda bem que você não falou para poder falar nesse momento aqui o Machado teve teve uma coisa que ele meio que diferenciou também o meu que foi uma porrada que eu tomei na carreira né foi quando a época que eu tava ficando famosinho eu sofria sei lá dez faltas por jogo e não fazer gol e aí um dia ele fez um DVD ele me chamou lá no escritório e falou assim ó olha aí tu prefere tá mais legal tu sofrer falta e escutar a galera que fazer gol a câmera a câmera tá dentro da área tu não tá nunca então ele me mostrou para com essa frescura de cair e tal porrada né me deu umas porrada me chamou a atenção no o jogo seguinte é também uma porrada se tiver o jogo voe vocês bota contra o Guarani vamos colocar eu saí catando cavaco levantei chutei fez logo acabou acabou então foi um cara que que esteve comigo toda a minha carreira sou muito agradecida é mais um dos pais da minha vida tudo que ele precisava sempre vou estar à disposição no que no que couber a mim para ajudar ele foi muito importante e outra quando antes eu eu ir para os quando eu falei que eu queria parar de jogar eu cheguei em casa um dia ele tava lá me esperando o que tá fazendo aquele eu fiquei sabendo que tu quer parar de jogar e aí ele que começou a fazer todo o negócio me levou para um para o médico ele que me levou provavelmente ligou para o abel falou meu hoje o do guri que o guri tá ruim então ele foi muito importante poder ficar falando aqui e a noite toda dele mas foi um cara aqui e que fez um pouquinho né na ajuda eu vou embora carne a minha personalidade como atleta no geral e se as pessoas que eu sou agradecido e pelo que eu sei do teu relacionamento com ele sempre te respeitou a decisão também né em tudo né eu eu tinha um perfil que para mim não importava o que acontecia eu tinha que participar de todas as reuniões era eu que tava falando falando de mim né até para poder ter poder de decisão e entender como funciona o futebol tá no começo da carreira eu tinha mais 15 anos então eu só falava para ele eu disse aqui ó não me importa o que vai acontecer contigo quando tu vai ganhar tal o meu é esse o que vier e isso a gente tem uma relação maravilhosa sem problema algum mas sempre eu tava eu tava junto da reunião sempre como eu fui sempre muito perguntador no meio da reunião eu falo comigo mas por que isso mas por que isso porque eu entendia que poxa era eu que jogava então primeiro tem que ser bom para mim para depois ser bom para todo mundo e ele entendeu isso e ele lutava por mim sempre e foi uma parceria assim maravilhosa quando você tá de folga sobra digamos assim a tô em casa hoje vou fazer um churrasco quem você convida para esse churrasco você convida um um ex-jogador que jogou contigo que tipo de pessoa que você convive hoje como é que é que eu vi uma história que você não fez muitos amigos no futebol a futebol a gente fez companheiros né uma coisa a distância o futebol em si faz com que a gente se tem uma distância de algumas pessoas que no fim eles viraram parceiro mas se tivessem próximo sempre seriam grandes amigos bolívar o time de 2006 a gente não brigava com ninguém a gente brigava todo dia era uma família mas ao mesmo tempo você gostava todo mundo só que o perdido vai para longe todo dia cada um né não sei o seu rumo hoje eu tô no mundo mais empresarial tenho meus amigos eu tenho um parceiro meu que ele é muito maluco ele é muito louco que é bem os amigos que eu gosto que é o Ismael seu padrinho de casamento a gente tá sempre junto agora vai ser pai então o meu mundo foi para um outro lado mas ao mesmo tempo eu tô tentando recuperar coisas que eu levo para minha vida né seguir trabalhando a tentar ter contato com todo mundo foi importante na minha vida para pelo menos numa ligação de vídeo ou num pessoal agradecer que eu acho que nós temos que agradecer aqui nos ajudou e tentar curtir assim eu tento também trazer outros jogadores né como eu falei fico feliz de de vários estarem bem não falando do negócio de ter grana ou não mas ver que os caras estão bem tão feliz bem de saúde e familiares bem e saber que se precisar e sabe se reinventar que o dinheiro não é tudo na vida é saber que se os caras vão saber caminhar e nós vamos tá ajudando ali e que foi preciso é isso para mim é é super satisfatório e hoje assim na medida do possível até por distanciamento assim não consigo levar muito atleta na minha na minha casa eu sou muito muito próximo de alguns mas telefone né cada um na sua casa mais negócios mesmo assim de amigos que eu fiz uma outra numa outra vertente da minha vida mas já me convidou para tomar vinho na casa dele e eu que não fui ainda mas já me convidou é tem uma parede de vinho eles falam em off não tem uma parede de vinho é que do lado são vizinhos né não é possível que vocês não fizeram churrasco ainda é vizinho vizinho do Carvalho é que a gente não tem a gente teve tempo não fizeram churrasco não fizeram lá na casa do Carvalho não na casa ali a gente fez é que hoje a gente tá na casa do Bolívar é isso aí não deu fazendo eu errei de data lembra aí teve que ser aqui e o momento momento barbaruiva vamos lá então meu Deus agora vem ele fala né primeiro presente né olha o presente que tu vai pra tu assar qual que é o teu momento o que que acontece no teu momento momento barbaruiva não se o teu momento é dar presente é fácil já gostei de ti daqui olha aí olha para tu fazer aquele tu vai deixar os outros aí cortar em cima não tu vai ter que fazer a carne nessa não se brincar ninguém tá olha aí ó olha aí cara que momento e achou que era aqui aqui tá lá hein sobe-se obrigado cara vai ter presente ó um salto também saldo bárbaro especializado sem vergonha né aí ó cara de mal dá presente e é uma mãezinha muito obrigado eu falei que não queria eu só tô agradecendo e a caneca e agora ele vai puxar a carne quer ver ele vai puxar a carne agora e a caneca pode levar para a orla lá o pessoal que quer energia solar procura o Sobis lá vai lá na orla lá com certeza vai ouvir do trabalho olha aí ele é sem vergonha tu entendeu claro tá tudo planejado eu já ia mandar mensagem para ir jantar com a esposa não tá aí Deus o Livre o que que é isso o que que é isso é uma tábua a carne e o short livre a farofa muito bom imagina o Duda veio aqui a gente gravou com o Duda aí ele pediu qual o ponto o ponto é a carne não o Duda tu começa a entrevista antes e depois larga a carne não precisa fogo é o churrasco mais barato que tem né e o Duda comemos crua carne eu gosto eu como carne crua eu boto só com salzinho mas não precisa fazer fogo vai lá Sobis as honras da casa tá melhorando aí vai chegar lá muitíssimo obrigado boa né Sobis eu não sei se a carne é boa a faca que é ele afia lá bem então não sei qual o dedo mas o homem é brabo viu aí ó agora ficou bom dia ia ser bonito de ver cortar carne não come também eu como ela vai também só sushi aí ó não tem coisa melhor para nós né Olha aí ó carne um traguinho com certeza um bom papo e entre amigos a minha alegria é receber amigos hoje em casa e tá quando a minha alegria eu fico muito feliz porque desfrutar como falei da pandemia e tal muita gente perdeu muita gente a vida é a vida é simples e se as pessoas fizessem mais um churrasco com os amigos beber um vinho e se reunir muito psicólogo era não precisava psicólogo não existe melhor terapia isso aqui ó seria um churrasco um vinho conversar com os amigos espairecer um pouco e o melhor de tudo pode dormir das quatro às sete agora da manhã das quatro às sete tá tá bom né imagina tudo isso pra que dormir tanto pra que dormir tanto assim meu vizinho cara meu vizinho me deu um churrasco vizinho aí coisa boa o que sal saldo barba ruiva barba ruiva tá bom tá bom eu quero mais que momento tomar um trago e ir caminhando embora coisa boa não existe isso aqui a gente tem que dar muito valor e o futebol nos tira muito porque a gente não tem tempo mas isso aqui é vida e não sabe aqui não tu vai poder comer tu vai continuar comendo futebol tá bom obrigado cara não de verdade cara eu falei ó o que tá acontecendo aqui agora essa resenha essas palhaçada tua tá só que eu já deixei eles preparado já tá para não ser para eles surpresa o que é obrigado por aceitar o convite tu é um cara tu é um cara que 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 não é para todo mundo que tu vai dar uma entrevista que é um e tu viu que é uma coisa diferente é um bate-papo um negócio legal na demagogia também eu vou com quem eu gosto também boa nosso tempo vale muito com certeza e se eu tô aqui é por causa da carne por causa da carne isso é um ser vergonha obrigado só de coração é isso tamo junto o que que tem que fazer tem que dar tchau galera se inscreva no canal lá ative o sininho deixe seu comentário e não perca essa grande resenha com essa fera se chama rafael sobs tá bom meu querido obrigado tá bom tá treinando tá treinando tá treinando bem né top tá bom ele fez que até que essa parabéns tchau gente valeu tchau valeu 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 falou valeu 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 vale